Fala, fala turminha! Magrelante na voz! Fortemente capacitado, trazendo histórias das ruas e do planeta pra você, ou pra vocês. É... Paulo VI com Avenida Sumaré, vambora? Hoje é estilo... Dá um rio, hein, mano? Tô com a Caixara. Vambora, vambora, vambora? Já faz a troca de marcha. E vambora, Calica! Eu acho que eu vou finalizar o vídeo, eu acho, lá na Federação Paulista de Fortale. Vou ter que sair aqui, porque se eu ficar esperando eu vou perder tempo aqui. Primeiro tem uma... uma subidinha, né? Tem que escalar um pouco aqui, né? Mas depois é de boa. Ainda mais que eu tô escutando um... Piscite Trance aqui, mano. Um Piscite Trance! A Federação Paulista é... Sei lá, eu vi no mapa aqui, mano. Tem o nome do Pelé. O bagulho do Pelé, tá ligado? Não! Sua piranha! É assim que ele fala lá no filme, lá? O Edson... Edson fez filmes, né, mano? Olha! Trânsito! Mano, o tempo tá muito seco. Tá ligado? Clima! Tem uma diferença, né? De tempo e clima. E eu esqueci. Olha que eu estudei isso, hein? Tem que comprar um... Veteorete depois, mano. Um isotônico. Alô, Veteorete! Patrocina é nóis, éê! Red Bull. Monster. Patrocina é nóis! Mano, tá lá, você é louco. Quantos graus? Não sei. Não deu tempo de ver. Mano, Brasil! Seleção feminina foi eliminada da Copa. Na fase de grupos. Depois de 28 anos, isso aconteceu novamente. Eita, agora vai vir todo mundo, hein, mano? Parou, abriu, você é louco. Tá com a marcha aqui, ó. Miau! 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 Tem radar, tem radar! Mas o radar não consegue pegar a magrelita. Uhul! É, tô ganhando o racho, hein, mano? Daquele pessoal que tava lá no farol. Daquela turma. Mano, eu fui traduzir turminha em francês, ficou gang. Ou seja, turminha é uma gang. Miau! O timing dos farolos daqui, mano, os faróis, eu não conheço muito. Vai, 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 vai. Uhul! Uhul! Vai sair aqui, jo. Uhul! 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 Yeah! Vai, filho! Passa, 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 passa! Cadê? É. O Zinoi não passou, mano? Vai de motoca, acelera. Eu tô de magrelinha aqui, ó. Uhul! Caraca, mano! A musiquinha deu um... Deu clima da tarde. Já é tarde, já. Já passa da... Nas meio-dia. Uhul! Vambora! Acelera, Caio! Fica ali, Caio! Tô sem óculos hoje, mano. Mano, parece que óculos é uma coisa inútil, né? Mas não, mano. Protege pra caramba. Na moral. É que eu não tenho costume, né, mano? De usar todo dia. Mas era o certo. Ainda mais que tá um solzão. Eita! É o pinhão de boiadeiro. Ai, caí, tá? Caminhão. O óptimos. Perigos na pista. Buracos. Crateras. E aqui, e aqui. E aqui, e aqui. Vambora, vambora, vambora. Eita, eita, eita. Eu saio aqui, ó. Vai, filha. Vai, vai. Vai fora, vai fora. Subidinha. Mais uma. Tentar subir na 27 aqui, ó. Reduzir, né? Da 37 pra 27. Tava no embalo. É isso aí, turma. É isso aí, turminha. Vamos acelerar o tudo. Eita, eita, eita. Escutei o... O galo cantar. O que foi isso? Não entendi. Mano, eu tenho um vídeo aqui, muito antigo. A presença com o Matarazzo. Vou gravar um vídeo aí depois. Eu tenho um vídeo aqui, mano. Que o céu tá impecável. Hoje dá pra notar que a poluição já tomou conta de São Paulo faz tempo. Eita! Tá vendo? Jogando... Nossa, mano. Jogando poeira, velho. Olha a linha do... E barra founders. Caraca, mano. Cegou, hein? Mas os negacionistas dizem que nada disso existe. Não existe poluição, né? Existem mudanças climáticas, aquecimento global. Tá bom? É isso. Deixa eles acreditarem aí nisso aí. Só no embalo. É... Calma aí. Nossa, mano. É! Nossa, você é louco, mano. Que secura, velho. Secura. Vou finalizar o vídeo aqui, filho. Na Marquês de São Vicente. Na praça aqui. Na Praça Luiz Carlos Mesquita. Calma aí. Deixa eu ver um lugarzinho bom. Pra finalizar esse vídeo aqui, ó. Ou vou mais? Será que eu vou mais adiante? Na ordem e progresso? Não vou nada. Vou finalizar meu vídeo aqui, ó. Vou fazer uma manobra perigosa aqui, ó. Turminha! É isso, então. Curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve e ativa o sininho. É isso aí. Acabei de mandar mais um alinho aqui, ó. Pra vocês. Eita, mano. Você é louco. Você bebeu uma água. Demorou? Vou gravar mais três vídeos hoje. Hoje, se Deus quiser. É nóis. Tamo junto, hein. Depois eu vou fazer um compilado lá. Fazer uns cortes. Eu vou jogar uma musiquinha lá no Insta. Vou fazer uns cortes. Jogar no TikTok. Também me acompanha lá no TikTok. E é nóis. Tamo junto, hein. Fechou.